Empresta-me os teus olhos Uma vez Que os meus não são de gente Apenas rapaz É só o tempo de me aperceber Na visão que se turva Para ser de mulher Empresta-me uma chave Na de sal E mostra-me a receita Do caldo lacrimal É só o tempo de te convencer Que nem precipitado Consigo chover Não é uma velagem Que nos passei Que um homem Ali é ter-se O lenço enxuto É só o tempo de me maquilhar De preto transparente A cor de mulher Não nasce pedra Nasci rapaz Que um homem Só não chora Por não ser capaz Os homens fazem fogo Com dois paus Eles fazem fogo Por troca Ensino Troca em mar Uma vela A pessoa Eu adoro As não A palavra A gestão O som A O Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal